Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o NITEL, o próximo mais próximo. Atual, a incomparável, neste momento a mulher mais bela de Angola, com vocês, a Miss Angola 2012, Marcelina Bequeni! Olá Marcelina, tudo bem? Obrigada. Olha, antes de mais, os meus parabéns, minha querida. Obrigada. Estás fantástica. Obrigada. E eu, sabes que eu, quando eu tenho Misses, tenho sempre um ar assim mais natural a falar. Portanto, não te preocupes, tá? Tá, tá bom, não tem do que. Então, podes sentar, minha querida, estás à vontade. Tá bom. Hoje, quem é que temos aqui na plateia? Deixa lá ver. Demostra aqui a futura, futura, futuro Miss, Mister Angola, não. Porque os rapazes desse vosso colégio mesmo, papai, eu mesmo sou tutu. Agora, as meninas, podemos ter aí a futura Miss Angola, não é? Realmente. Senhora, pelo menos, pelo menos do Cantinton, alguma delas terá de vir a ser. Olha, quando é que tu decidiste entrar para este mundo dos concursos? É algo que tu já tinhas imaginado antes? Não, por acaso, não. É que eu vivia numa província em que não praticavam muito esse tipo de concurso. O quê? O Cunena? Certo. E que na qual o governo provincial, que onde pertence a senhora, que é a organizadora do concurso Miss Cunena, ela tem me convidado sempre, havia me convidado sempre para participar no concurso Miss Cunena. Mas eu não caía, porque eu dizia que eu não tinha potencial para tal. Mas depois eu fui crescendo, fui crescendo, mas esse ano eu decidi participar e gastou. Já não vai crescer mais, pois não. Tens que parar por aí, querido irmão. Como crescer, só se for como Miss Universo e Miss Mundo. Agora, na altura, não cresces mais. Qualquer dia não posso te convidar a hora quente, senão chegas no teto. Olha, e como é que foi? Conta-me lá, como é que foi quando tu ouviste aquele momento de senhoras e senhoras, e a nova Miss Angola é Marcelina Bahiaquina? Como é que foi quando ela quer saber? Foi, foi muito bom. Foi um momento agradável, porque senti-me feliz, privilegiada de ter adquirido a croa, porque fui num concurso, então se o objetivo é ter adquirido a croa, eu consegui adquirir, senti-me bem, senti-me feliz. Ficaste nervosa, estavas nervosa durante o concurso? Realmente, realmente, estava muito nervosa, mas isso é normal, porque primeiramente é um palco e eu não estou acostumada com palco, então é normal, penso que não. Mas a partir de agora tens que te habituar. Realmente. A partir de agora as luzes da ribalta vão estar sempre viradas para ti. Olha, e tu sabes que tu estás a substituir a Leila Lopes. Sei, sei, com certeza. Miss Universo. Realmente. Grande responsabilidade agora, não é, minha querida? Sim, penso que é uma grande responsabilidade, porque ela fez o seu trabalho, mostrou o seu trabalho e graças a Deus correu muito bem para ela ter agora o título de Miss Universo. Eu também pretendo dar o meu máximo, mostrar o meu trabalho, mostrar a sociedade que eu também posso, para ver se eu também consigo adquirir um título no Miss Universo. No Miss Universo. Vamos todos rezar para si, mas olha, faço-lhe aqui uma aposta, uma aposta, quer dizer, não, uma proposta. Quando ganhaste também o Miss Universo, não deixes de vir o Hora Quente, está bom? Não tem problema. Até hoje eu estou quase a pra tal pescoça a Leila Lopes, porque nós tínhamos combinado isso, ela tem agora. Não, não tem problema, até porque Hora Quente é um programa angolano e eu sou angolana, então se eu num dia ter um título desse, não quero dizer que eu vou esquecer o programa. Não vai esquecer o Pedro Osasco hoje, não? Realmente. Não, pelo amor de Deus. Olha, nós, para te ajudar também a recordar ainda mais este momento fantástico que tu tiveste, temos aqui uma VTzinha com algumas imagens do momento em que tu foste eleita Miss Angola. Vamos ver. Ok. Vou ser livre como tu, vou ser forte, vou ser frágil, leva a paz por onde eu for. Borboleta voa alto, espalha o amor com as tuas cores. Voa, borboleta voa, vou ser livre como tu, contigo aprendi a voar. A VTzinha com as tuas cores, contigo aprendi a voar, vou ser livre como tu, vou ser frágil, vou ser forte, leva a paz por onde eu for. Ai, que giro. São momentos tão, tão, tão importantes. Olha, é a primeira vez que uma representante do CUNEM vence a edição do Miss Angola. O que é que isso representa para ti? Deve estar, quer dizer, a província deve estar. Deve estar um dia também, de Malange. Alguma miss, alguma miss, faça bom, onde ela vai representar sua Malange? Faça bom, o que é que isso representa para ti? Para mim, eu sinto-me feliz porque é a primeira vez uma Miss Angola a sair da província do CUNEM. E é mais uma representante da província, é mais uma representante da beleza da mulher Cunhama. Então, sinto-me feliz porque eu sendo Miss Angola vou poder divulgar a cultura da minha província primeiramente e assim, sensivamente. E sempre a soberania. Realmente, não podemos deixar, né? Olha, já tens planos, ou já passaram os planos para o teu mandato, para o teu programa, o que é que tu vais fazer, quais são as bandeiras que tu vais... Normalmente, há uma delas que nunca fica de lado, que é darem a cara pela veia gacida, e tem mais outros... Sim, sim, eu tenho o meu projeto que é trabalhar na luta contra a violência doméstica, e tenho outros projetos que virão... Mas essa coisa da violência doméstica faz-me um bocadinho de confusão. Por exemplo, se o marido dar um tal-tal na mulher dentro de casa, é violência doméstica. Mas se for na rua, fora de casa, se for, por exemplo, na rua, já não é violência doméstica. É violência, sim, senhora, não deixa de ser violência. É violência rural, pronto. Não, é violência doméstica, não é violência doméstica, não deixa de ser violência. Eu até pretendia abraçar esse projeto porque eu penso que nós devemos ir pela base das nossas famílias, e o nosso país tem tido muitas crianças desfavorecidas, por isso é que eu pretendia ir pela base mesmo, da origem da saída dessas crianças desfavorecidas, é abraçar esse projeto. Porque essas crianças têm saído nessas famílias que têm praticado muita violência no lar. Claro, claro, eu estava a brincar, eu que sou todo paz e amor, mas é sempre bom... Ela assim, não bates também, não é? Eu, não, não... Na televisão podes estar a mostrar uma cara... Só a minha, só a minha, só a minha, só a minha, a minha mulher, só o braço dela, é, pessoas, levaram... Não, o único indivíduo que eu bati foi o Anselmo Raffo, pelo menos é o que dizem aí fora, né? Dizem que eu lutei com o Anselmo Raffo no meu programa, portanto, deve ser essa a única coisa. Olha, tu tens 21 anos, estudante universitária de gestão de recursos humanos, agora és a tua missão, agora como é que vai ser a tua vida daqui para frente? Estás preparada para conciliar estudos e... Sim, sim, estou preparada e eu penso que será normal, é isso que eu bem disse há pouco tempo, porque se eu pretender participar no concurso é porque já estava preparada desde o momento que eu memorizei que é um concurso de missa e eu vou conseguir, vou conseguir gerir as duas coisas, que é o meus projetos e os meus estudos. E onde é que tu te imaginas daqui a 10 anos? De momento não me imagino daqui a 10 anos, porque eu estou a viver o momento de agora e eu não sei o da manhã, como é que será? Também não queres saber o da manhã, vamos ficar assim, tá? Amanhã logo virá. Isso não quer dizer que as tuas não sonham, mas eu estou a ser... Não queres partilhar um bocadinho o teu sonho comigo? Não, todo mundo tem sonhado, mas quem sabe daqui a 10 anos possa ser que eu venha a ser uma missa no verso, né? Outra vez, com a sua senhora. Olha, diz-me uma coisa, uma coisa que eu noto em todos os concursos de beleza, fala-se muito do facto de salientar-se demasiado a beleza física, feminina, e não salientar muito o intelecto, a inteligência da mulher. Tu também concordas com isso? Achas que faz algum sentido isso? Não, eu penso que sim, 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 porque penso que a mulher não pode só ser bonita Exteriormente, posso dizer isso, mas também interiormente, porque a beleza, eu digo que a beleza vem de dentro de uma mulher. A beleza é a nossa maneira de ser com as pessoas, que é a humildade, a educação e a maneira de como ser perante a sociedade, porque não adianta eu ter o rosto de princesa, de barba e depois sou arrogante e tudo isso. Então, para mim, a beleza vem de dentro. A beleza vem de dentro? Realmente. Sim, senhora. O que é que dirá o Lovka Bungula disso? Se a beleza vem de dentro. Olha, no livro, de vez em quando tem essas coisas assim. Eu outro dia vi um filme, estava a ver um filme que tem a ver com concursos de beleza. Certo. E lá no filme, eram as concorrentes, uma a passar a perna na outra, outra, para ver. Aqui, isso na vida real acontece mesmo. Vocês também ficam assim a competir entre vocês, tipo, para quem consegue... Por isso é que é um concurso, Pedro. O meu concurso foi com um concurso de 24 meninas, 18 províncias e 6 dias para... E o que é que se espera? Espera-se a melhor concorrente, a menina que tem a capacidade de representar o país fora. Por quê? Porque isto é só a base do concurso. Suponhamos, no Miss Universo, se eu não tiver aquela maneira de querer, assim, de competição, eu vou ficar, não vou saber representar o meu país. Por isso é que é concurso, porque senão seria uma participação. Seria uma participação. Então, vais levar também este espírito para o Sexazismo, a primeira edição do concurso Miss Universo, 2012. É já no próximo ano, que faltam apenas alguns dias. Sim, 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 Pedro. Estás preparada para enfrentar? Sim, estou. Isso foi bem disse há pouco tempo. Tu sabes que... Desde o momento em que eu memorizei que vou participar no Miss, estou preparada para enfrentar mesmo isto tudo que vem em nome de Miss. A Laura Lopes disse-te alguma coisa, assim, quando te passou a coroa? Disse, disse, disse. O que ela disse? Parabenizou-me e disse que está feliz por ser eu a vencedora, porque ela disse que gostou de mim, assim, sucessivamente. Sucessivamente. Ai, que giro. Olha, eu estou tão feliz com a força que a Angola está a ganhar a nível mundial por causa dos concursos. E não só, da música, em todas as áreas, que acho que esse é o momento exato, esse é o momento para se planear. Que conselho é que tu dás, por exemplo, àquelas menininhas, como por exemplo aquelas meninas do Colegio Aldo, da Noel, que têm vergonha de participar, não vão porque acham, ai, não vai dar. Que conselho é que tu dás a elas? O único conselho que eu deixo a esse tipo de pessoas que têm pensado assim é aquilo que eu disse. Primeiramente, têm que se acreditar, saber, eles têm que memorizar que também podem, podem representar a sua província, o seu país, que também têm que ter o potencial para tal. Porque, eu estudei, disse há pouco tempo, não adianta estarmos em casa a nos amarrar, porque não, não posso, não sei o que, não. Quanto mais a pessoa ter o autoestima, se acreditar, mais solta-se, mais oportunidade na vida terá. Claro, por aqui estão as palavras da nossa querida Marcelina, que diz que se vocês acreditarem em vocês mesmos, mais oportunidades vocês terão na vida, como foi o caso dela, teve a oportunidade, agarrou-a, prendeu-a e hoje está a representar a Angola na beleza feminina. Ela é a Marcelina Vayaquena, a nossa Miss Angola. Uma salve de palmas, faz favor! Nós voltamos a seguir a um curtíssimo intervalo. Até já! Abana o vestido Sou amiga, adoro o teu toque de espera. Faz dançar quem te liga. Para ativares o teu toque de espera, liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito. Unitel. O próximo mais próximo.